No futuro, não será mais necessário fazer amor para criar a vida. Ela será feita de maneira mais eficiente nos laboratórios. Que romântico. Eu, pessoalmente, prefiro a moda antiga, é claro. Espere um pouco aqui. Vou ver se o Dr. Peters está livre. Ele gostará de conhecê-la. Ah, mas eu também. Oi, deve ser o Dr. Peters. Como é o nome dessas bolas? O quê? O que é isso? Para! Você está trancado nesse laboratório há muito tempo, sabe? Chamando o Dr. Stevenson. Dr. Stevenson, por favor, apresente-se na central de estudos. Ah, meu Deus. Eu sabia. Um minuto com uma mulher e ele entra em curto-circuito. Meu Deus, ele é igualzinho a você. E queria que ele se parecesse com o quê? Com um guindaste? Qual o problema? Nenhum homem perdeu a cabeça antes por você, é? Parece tão real. Ele é real. A maneira dele. Metal, proteínas, fibras sintéticas. Não é diferente de você ou de mim. O que é isso? É... O botão de reajuste. Reativa o motor central dele. Eu disse ao Ramdas que o conceito de uma mulher iria confundi-lo completamente. Ulisses, para de fazer gracinhas. Ulisses... Ulisses... Ulisses...